Galera, eu vou dar uma passada aqui nessa tenda militar, velho. A ver se consigo munição pra nossa MP5. Ou pra pistola, porque a gente tá com pouca... Ai, tem zumbi. Mano, não tem nada pra matar no zumbi, velho. Não, eu não vou passar aqui, não. Vamos continuar pra Gorka. Porque eu não tenho nada pra matar o zumbi, cara. Isso que é ruim. Então, vambora. Eu ia passar ali, pra você conseguir se arrumar mais munição pra arma, mas... Não vai valer a pena, eu acho que não, porque tem muito zumbi, velho. Droga, velho. Dois players ali, galera. Tem dois players aqui em Gorka, acabei de ver. Mano, eu vou subir nessa casa e vou pegar esse cara aqui de cima. Deixa eu ver, tem um ali que tá moscando, hein. Caramba, não dá pegada aqui. Dois players, parece que estão full loot aqui, velho. Vou tentar pegar no morro aqui, ó. O ruim desse mapa... Eu vou dar a volta aqui, ó. O ruim desse mapa, galera... É isso, mano. Tipo... Ele é muito aberto, tá ligado? Os caras tão ali na igreja, não tão? Caramba, eu vi dois caras ali, velho. Então, o ruim desse mapa aqui... Xernaros Winter... Que é a neve, que é o inverno... É que ele é muito aberto, assim, ó. Você não tem um cover de árvore, porque... As texturas são diferentes, cara. Mano, e eu vi os dois caras ali, eu perdi de vista. E eles estão bem armados. O que eu ouvi, eles estão bem armados, galera. Dá trocar de posição, ver se acha uma posição melhor aqui. Vou deitar aqui, ver se eu pego a visão desses caras, velho. Vou dar uma volta pra... Será que eles subiram aqui, velho? Será que eles subiram e vazaram, já, galera? Estão deixando que esses caras já subirem e vazaram, hein? Eles estão luteando a cidade, velho. Olha lá, ó. O cara não para, mano. Ai, me viro, fodeu. Talvez eles tenham me visto agora. Ferrou, hein? Como é que o cara não morreu com um tiro desse? Estou falando pra vocês, velho? Será que esse cara não morreu com um tiro de blaze? Mano, o cara tancou um tiro de blaze. Vocês têm noção disso? Ele deu um tirão de blaze no meio do peito dele. Ai, estou vendo ali. Mano, tomou outro. Não é possível. O cara é um deus. O cara é um deus. O cara me tomou dois tiros de blaze. E está correndo normal. Isso que é o foda de jogar em servidores modificados, está vendo? Vou entrar aqui nessa casa. Talvez o cara correu pra cá. Olha o lag, mano. Que porra é essa? Olha lá. Estou vendo lá embaixo. Daqui eu vou ter que colocar uns 100 metros, velho. Está vendo? Lá embaixo é um cara lá. Está andando como se não houvesse uma manhã. De boa. Safado, velho. Olha lá o cara. Está lá. Para cá está me procurando. Mano, que vontade. Dá um bem na boca desse cara. Está ali. O cara está ali de boa ainda, velho. Não acredito, mano. Está correndo como se não tivesse acontecido nada. Não entendi muito esse tiro, não. É capaz de eu tomar um e eu morrer. Quer ver? Com certeza, né? Mas o cara está zanzando ali. O que falta faz um scope, hein? Eu não tenho nenhum scope, velho. Parece que tinha dois. E agora eu estou vendo só um. Eram dois caras, eu acho que eu vi. Um de capacete azul. E um outro estava sem capacete. Mas agora eu só estou vendo um. O cara está caçando. Ele não me achou ainda, velho. Vou colocar 100 metros daqui lá. Eu acho que é 100 metros, velho. Não pode ser menos, não. Quer dizer, ser mais, né? Então o cara está andando, hein, galera. Ele está me caçando. Ele não me achou ainda, velho. Mas eu cheguei à conclusão que é só um player. Não é dois. Eu acho que só tem esse cara, velho. Não, mas tinha dois. Tinha dois. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui na floresta. Para confirmar se eu não matei aquele cara, velho. Talvez eu tenha matado aquele cara, velho. Não sei. Onde será que eu atirei nele para por aqui, né? O cara aqui, ó. Ai. Mano. Mano. O cara não morre. O que é isso, cara? Mano. Vocês viram isso? Eu descarreguei MP5 no cara. E ainda dei um tiraço de blazing no cara. O cara ficou mancando. E não morreu, cara. E aí, parceiro. Tranquilidade aí. Fala aí, mano. O bagulho é o seguinte. Quem domina essa vila aqui sou eu. Se você vir para porrada, o bagulho vai ser louco. Fechou? Ei, não dá as costas para mim não, parceiro. Oh, não dá as costas para mim não. Está atirando, parceiro. Não dá as costas para mim não, meu irmão. Está de machadão. Vai dar as costas para mim? Então vai tomar na cara. Não, vai tomar. Vai dar as costas para mim, rapaz. Vem, rapaz. Vai dar as costas para mim não. Dá seu lute aí. O cara está de machado, mano. É só ele puxar o machado. Vem, meu irmão. Vem. Puta, fodeu. Agora fodeu. Aí, está lagado. O cara lagou, mano. É nojento. Quero esse machado aí, parceiro. Se ele me der uma, ferrou, galera. Esse machadão está pelão, velho. Nossa, o cara está lagado demais, velho. Tomou. Agora ele vai me atacar. Ele vai cair. Caiu. Já era. Dá tudo aí, parceiro. Mexeu com o cara errado, velho. Coitado. Você nem mexeu comigo, mano. Foi eu que mexi com você. Foi mal, cara. Mas sobrevivência. O servidor está lagado demais para mim. Nossa, não sei o que eu vou fazer, não. Dinheiro, velho. Eu quero ter o dinheiro, mano. O cara estava no estilo de óculos. Vamos levar esse óculos. Como é que é o seu nome aí, parceiro? Polficom. Hum, soltei um Polficom. Vambora, galera. Falou, mano. Cara, o lag está comendo solto aqui, velho. Opa. Temos um Defunto aqui. Caiu um Airdrop. Temos um Defunto aqui. Mataram o Maluco aqui, velho. Mataram o Maluco aqui, velho. A Delega. O cara já está todo fedendo, já. E eu, hein? Opa. Opa. Rapaz. Mataram o Maluco aqui, galera. Nossa, o cara está cheio das paradas, velho. O que rolou aqui, mano? O que rolou aqui, mano? O que rolou aqui? Esse cara está morto. Cheio do loot, galera. Esse cara morreu de frio. Fome, será? Mais alguma arma? Vamos ali para o meio do mato. Vamos organizar esse loot. Pô, caramba. Está mortão ali, velho. Vou dar uma organizada nesse loot dele. Não está na água, não. Ai, ferrou. Aí está bom aqui, ó. Caramba, velho. O cara está mortão da Silva ali, galera. Põe a luva. O cara estava com o quê? Uma repeater, velho. Vou colocar esse Scorpion para lá. Vem cá, Scorpion. Deixa eu arrumar esse loot, velho. Vou jogar fora essa anfibia. Beleza. Então, tá. Vamos com a repeater. Uma 12 agora. Eu vou ficar com essa Scorpionzira, velho. Vou jogar essa pistola aqui também fora. Bastante munição. Joga isso aqui fora. Caramba, velho. Encontramos um cara mortão, galera. Cheio do loot aqui, velho. Não entendi como é que esse cara está morto. Nossa, alguém matou ele? Nossa, eu tinha munição para BK, hein? E agora? Repeater ou BK? Agora também tinha munição para repeater. Cadê? Esse cara morreu trocando tiro. Trocou uma munição dele gasta. Alguém trocou tiro com alguém e acabou falecendo. Mas estranho que ninguém pegou o loot desse cara, velho. Sei lá o que aconteceu com esse cara. Não entendi não, velho. Está bem estranho. Ó. Ah. Será que foi zumbi, galera, que matou ele? Se vai, esse cara morreu para zumbi, então. Está spawnando agora, ó. Bom, sei lá. Vamos embora. Vamos para Staroy. Só sei que deu bom para a gente, velho. Agora, como esse cara morreu, não entendi. Ele estava com uma munição só na 12. Nossa, eu nem olhei se a roupa dele estava danificada. Mas tem problema. Vamos embora. Olha, galera, como é que está aqui em Staroy Subur, cara. Está diferentão para caramba aqui a área militar. Colocaram umas tendas para cá também, ó. Eu vou dar uma olhada e ver se eu arrumo as automáticas. Opa, tem um negócio azul ali. Tem uma tenda. Helicóptero ali em cima. Está esperto que eu estou só com essa 12zinha velha. E uma... Uma blazesona. Olha, ficou legal essa área, hein, velho. Perigoso, mas... Ficou legal um galão de combustível. Ah, quer ver que não vai ter arma também. Eita, o coletão aqui. Aí, galera, está vendo? Mano, está vendo? É isso que é o problema que eu falo para vocês. Ó. Deixa eu fechar aqui para vocês verem, ó. É por isso que eu dei o tiro naqueles caras. Os caras não morrem. Aí se liga só nesse colete. Ó, protege 70% do tor, 70%. Ó, está vendo? É por isso que você dá aqueles tirão de blaze. O cara fala... Ah, Gemara, coloca no tiro duplo. Mano, não adianta, velho. Está ligado? O... O servidor tem um mod que é diferente às paradas. Então... Aí fica bem difícil. Tem que ter arma bem forte para matar os caras. Se você está acostumado a jogar Vanilla, aí acaba se ferrando mesmo esse servidor. Por que não tem... Arma boa? Tem que arrumar umas automáticas pesadas aqui. Vê se eu arrumo. Tem nada aqui, velho. Caramba, é porcaria. Correu. Vamos dar um tiro duplo. Ele entrou de novo, safado, velho. O cara correu para dentro, velho. Já sei o que eu vou fazer. Errei. Não acredito. Matei. Peguei o cara. Agora vamos entrar no lugar safe. É só aguardar o zumbi acalmar. Peguei. Matei o cara. O cara estava de automática na mão. Vocês viram? Cara, eu jurei que eu tinha errado o primeiro tiro, mas eu acertei, galera. Eu acertei o tiro duplo. E vocês viram como é que está nesse servidor? O tiro duplo, o cara continuou andando, velho. Vamos ver lá o que ele tinha de bom e se ele estava sozinho. Eu acho que esse cara estava sozinho. Eu só vi ele. Já era. Boa. Ele estava com uma automática zona bolada, mano. Vou deitar aqui rapidão. Nossa, ele estava com muita coisa. Ele estava com pundra. Pundra. Cinco. Granada. Nossa, ele tinha muita coisa, hein, galera? Dinheiro pra caramba. Ah, peraí. Meu Deus do céu. Mozinho. Ele estava com um coletão bolado, um capacete, uma máscara. Será que é melhor que o meu ou não? O meu é melhor. Munição. Mano, eu vou levar esse dinheiro que eu nem sei porque que serve. O que é isso aqui, velho? Beleza, beleza, beleza. Acho que deu boa. Vamos lá. O cara estava com uma arma no semi. Será que essa arma é boa? MK12. Vamos voltar pra cá aqui agora. Pegamos um lootzinho legal do cara, hein, velho? O cara estava com uma tumbra. E ele estava com uma... MKK12, mano. Essa aqui é 556, né? Boa. Tá, eu ainda vou continuar com a minha 12 aqui. Vou abandonar essa Scorpion. Deu boa demais, galera. Vamos ali pra região do Arfuge, dar uma mandada por lá. Deu boa, cara. Viberzeiro aqui está totalmente diferente. E... Matamos um cara, mano. Conseguimos matar um cara, pelo menos, aqui com um lootzinho até mais ou menos. Aí tá. Não é um lootzinho top, mas... Deu boa, cara. Vamos lá pra... Ah, zumbi. Ai, ferrou, mano. Não consegui... Pera aí. Tem que jogar minha 12. Calma aí. Vem cá, nojento. Ah, errei. Ué. Olha o lag. Coletão com... Nossa, zumbi. Esse colete seu aí. Já era. 70%. É quase igual ao meu. Deixa eu organizar, velho, porque... Mano, tem muita coisa aqui, velho. Eu queria levar uma... Minha 12 não vai dar pra levar, não, galera. Cara, eu não vou abandonar minha 12 nem ferrando. Minha 12 me ajudou muito, velho. Vambora. Vambora, vamos lá para o Arfuge. Vambora. 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 Vambora.